SORTILÉGIO CAPÍTULO 1 Há 28 anos, Antônio e Vitória se apaixonaram. Ela revela que está esperando um filho. Antônio se preocupa porque ambos são casados. Samuel, o marido de Vitória, descobre que sua esposa o traiu com seu melhor amigo e ameaça matá-lo se voltar a se aproximar dela. Antônio suplica a Samuel que deixe Vitória livre e diz que pretende se divorciar de sua esposa para viver com ela e com o filho que vai nascer. Samuel responde que jamais voltará a vê-los e depois viajam com a família para o exterior. Em Londres, Vitória dá à luz a um casal de gêmeos. Passam-se vários anos. Samuel está muito doente e aconselha Vitória a procurar Antônio e refazer sua vida depois de sua morte para que Raquel e Bruno cresçam na presença de um pai. Antônio se casa com Adriana e durante muito tempo tentam ter um filho. A esposa se submete a um tratamento e tem uma gravidez de alto risco. A Alessandro nasce saudável, mas ela não resiste e morre no parto. Hernani conta a Antônio que Vitória voltou viúva e com dois filhos de aproximadamente seis anos de idade. Antônio, emocionado, fala que vai procurá-la porque sabe que é o pai das crianças, já que seu amigo Samuel era estéreo. No reencontro, Vitória e Antônio percebem que continuam apaixonados e decidem se casar. Bruno não aceita o marido da mãe e a relação entre eles é conflituosa. Depois de alguns anos, Antônio decide deixar toda a sua fortuna para Alex. Vitória não gosta da atitude do marido e pede que reconsidere sua decisão e dê outra oportunidade a Bruno, pois caso contrário, se tornará ainda mais rebelde. Antônio tenta convencê-la de que Bruno é o irresponsável e acabaria com a fortuna da família se pudesse administrá-la. Antônio é atropelado e morre. Bruno odeia Alex e planeja sua morte e para ficar com a sua fortuna. Se casa com a ingênua Maria José, se fazendo passar por Alessandro. Sortilégio capítulo 2 Após se casar com Maria José, Bruno finge ter um problema de trabalho e volta sozinho para sua cidade, determinado a acabar com a vida de Alex. Ingênua e sonhadora, Maria José espera pela volta do marido. Bruno combina com Eric como será o acidente que provocará a morte de Alex. O carro de Alex é sabotado. Alex perde o controle do veículo, cai em um precipício e o carro explode. Uma mulher que vê o acidente avisa a polícia. Gregório comenta com Eric que havia outra pessoa no carro com Alex, mas ele afirma que ele viajava sozinho. Bruno é informado sobre o acidente e a suposta morte de Alex. Fernando comunica a Bruno que fará um teste de DNA para confirmar se o corpo é mesmo de Alex, mas ele não permite e afirma que seu irmão viajava sozinho. Bruno informa a mãe e a irmã sobre a morte de Alessandro. E como as duas ainda em estado de choque, diz que encontrou no escritório de Alex uma passagem de avião e um estado civil, onde consta que está casado com uma moça chamada Maria José e entrega a Vitória o número que a firma tem encontrado registrado no celular de Alex. Vitória liga para Maria José e a comunica sobre a morte de Alex e pede que ela venha para o enterro. Quando a jovem chega à mansão dos Lombardo e encontra Vitória, diz a ela que deve haver um engano, porque Alessandro nunca lhe disse que tinha madrasta e muito menos que era milionário. Vitória apresenta Maria José para Raquel e esta não esconde a antipatia que sente por ela. Sorte Légio, capítulo 3 O camponês Xuxo e seu neto retiram Alex das ferragens e o levam para sua cabana. Bruno vai até a casa onde vive o pai de Maria José. Troca a foto do porta-retrado pela de Alex e diz a Pedro que sua filha agora é viúva de Alessandro Lombardo. Ao ver a surpresa de Pedro, ele, em tom de deboche, diz que ele terá que sustentar a mentira ou o mandará para a cadeia. Pedro, que ganha a vida vendendo produtos roubados, se vê nas mãos de Bruno e aceita suas condições. Hernani comenta com Fernando que é muito estranho que Alex tenha se casado sem ter lhe contado nada, já que era seu melhor amigo. Alessandro recobra a consciência e pede a Xuxo que procure ajuda. Roberto diz a Vitória que precisa fazer alguma coisa para evitar que Maria José fique com a fortuna de Alex. Raquel questiona a legalidade do casamento. Vitória conta que Bruno viajou até a cidade onde vive Maria José para investigar tudo sobre ela, sua família e também sobre o casamento. Bruno aparece diante de Maria José que quase morre de susto ao vi-lo. Depois de conseguir acalmá-la, Bruno confessa seu verdadeiro nome, revela que Alex era seu meio-irmão e estava jurado de morte por um de seus inimigos. Ele jura que só se aproveitou da situação e diz que ela deve continuar fingindo que é viúva de Alessandro para ajudá-lo a levar adiante seu plano e depois poderão se casar de verdade. Ao ver que Maria José não está disposta a fazer parte dessa farsa, ele ameaça mandá-la para a cadeia junto com seu pai e sua irmã. Assustada, Maria José conta para Paula, sua irmã, que Bruno a enganou e que ameaça mandá-las para a cadeia se contar a verdade para a dona Vitória. Xuxo chama uma ambulância e Alex é levado para o hospital. Bruno continua pressionando Maria José e garante que vão se casar. Ela responde que jamais se casariam com um homem como ele. Maria José decide voltar para sua cidade, mas Bruno fica sabendo e a impede. Alessandro consegue entrar em contato com Vitória e ela manda um helicóptero ao local para resgatá-lo. Ezequiel diz a Paula que Alex está vivo. O médico conversa com Fernando e explica que Alex está com algumas lacunas mentais e que provavelmente não se lembrará de diversas coisas, mas não é nada sério. Fernando diz a Alessandro que não entende porque se casou em segredo. Surpreso, ele responde que não está casado. Quando Maria José chega à sua casa, encontra Bruno e não quer ser sua cúmplice. Bruno ameaça mandá-la para a cadeia se não continuar com a farsa. Maria José enfrenta Bruno e afirma que ele também iria preso por ter se passado por seu irmão e o acusa de ter provocado a morte dele. Arrogante, Bruno diz que ela não tem provas e que ninguém acreditaria nela, enquanto ele tem muito dinheiro e conseguiria as provas que quisesse contra ela e sua família. Sentindo-se acuada e com medo do que possa acontecer com a sua família, Maria José volta com Bruno e desmaia quando vê Alessandro. Bruno também não consegue esconder a surpresa ao ver que está vivo. Alessandro pede a Maria José que o acompanhe até o quarto. Bruno age rápido e tira Maria José do quarto com a desculpa de que sua irmã está desaparecida e exige que ela age como se estivesse indignada com o engano e peça o divórcio. Sortilégio capítulo 5 Após conversar com Alessandro, Maria José tem a pior das impressões e diz a Paula que ele é um convencido e não o suporta. Depois, chorosa e preocupada, diz a irmã que não sabe o que fazer. Diferente da irmã, Paula é ambiciosa e aconselha Maria José a se aproveitar da amnésia de Alex e usufruir de sua fortuna. Apesar de seus lapsos de memória, Alessandro se recusa a acreditar que tenha se casado. Vitória conta a Alex que Bruno investigou tudo sobre seu casamento com Maria José e afirma que está casado perante a lei. Alessandro responde que não está disposto a dar a ela metade de sua fortuna e que também precisa conviver com ela para entender como pode apagá-la de sua memória. Alessandro pressiona Maria José com muitas perguntas sobre o relacionamento que houve entre eles. Desesperada, ela diz que mentiu sobre seus sentimentos, pede o divórcio e sai correndo. Alex vai atrás dela, consegue que conversem sem agressões, pergunta por que o trata com tanta indiferença e os dois se beijam. Bruno flagra o beijo e fica furioso. Olá! O que é que está respondendo? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri